Mais uma vez o telespectador vai poder ter orientações jurídicas sobre seus direitos. Vamos com o toque jurídico de hoje recebendo o doutor Smith Jr. dentro desse nosso quadro semanal. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Smith. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos. Bom, doutor Smith, temos aqui um questionamento interessante. A gente vive num mundo em que muitas pessoas adotam seus cães, adotam seus gatos, seus animais de estimação como algo muito próximo, como um ente familiar. Isso na verdade é, né? São animais, nós somos animais vivendo em sociedade. Bom, e a gente lança aí a primeira pergunta para você poder acompanhar. Olha só. Deixei meu cão ou gato aí no pet shop e ele fugiu. O estabelecimento tem responsabilidade pela fuga? Existe alguma indenização para isso? Doutor Smith. Pergunta pertinente. Pessoal, vamos lá. Hoje, como o nosso amigo Hugo falou, os animais, eles integram as nossas famílias. E a relação entre o tutor do animal, eu não gosto de falar proprietário, né? Proprietário, embora a definição legal do animal seja coisa, eu seria proprietário de algo, daquela coisa, mas o tutor do animal, ele pega o seu bichinho de estimação e leva o pet shop a uma clínica para vacinar, tomar um banho, fazer a tosa. E nesse momento, a relação entre o tutor e o estabelecimento aonde ele entrega o seu animal é de consumo, ou seja, pelo Código de Defesa do Consumidor. Bem, o que regula essa relação, basicamente, é o artigo 14º do CDC, que diz que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela falha na prestação do serviço. O que é que eu quero dizer com isso? O animal está naquele estabelecimento, pet shop ou clínica, e aí ele foge. Nesse momento, o estabelecimento, ele é responsável em indenizar o proprietário, o tutor, desculpa, do animal por essa fuga. Que tipo de indenização nós temos? Danos materiais, que seria o valor do animal, o valor de mercado, infelizmente esse é o termo, a gente não pode fugir disso. E um valor por danos morais, que seria para compensar a dor do proprietário, do tutor, desculpa, gente, eu falo isso porque é o costume, pela perda. Porque você vai sentir tristeza, sentimento de abandono por aquele animal tão bem cuidado que está na rua. Mas eu sempre digo o seguinte, fugiu, empreenda uma busca nas redondezas, coloque cartazes, use redes sociais para tentar achar o animal. Mas trate o assunto com o tutor de forma responsável e direta. Não conseguiu achar o animal? Chame para uma composição, estabeleça um termo de acordo, indenize pelo valor material do animal, quanto custou ou outro no mercado similar. E um valor por danos morais, que é para cobrir esse sentimento de dor, de angústia, de perda. E só lembrando, né? Lá vem São João, festas juninas, muito rojão. Tenham cuidado com seus animais de estimação, porque nessa hora que estoura a bombinha, o rojão, eles fogem. Então atenção redobrada para isso. Perfeito. Vamos seguir então aqui, doutor, para segundo questionamento. A questão é sobre atestados médicos, né? Atestado de comparecimento, pode abonar faltas no trabalho? Também, doutor, a gente vem aí com uma situação muito comum nas empresas. Situações, às vezes, até eu vou esticar um pouquinho mais com relação a um filho, acompanhar um filho, um parente mais próximo. Se eu pudesse nos explicar então. O atestado de comparecimento, pode abonar faltas no trabalho? A resposta logo é não, mas eu vou dar um rápido panorama sobre isso. O que, às vezes, as empresas e o empregado confundem é o atestado médico, que já falamos em programas anteriores. O atestado médico, emitido por um médico, ele abona falta por um determinado período que aquele empregado não pode comparecer ao trabalho. Agora, o atestado de comparecimento, o que é isso? De repente, um trabalhador, ele tem que acompanhar um filho numa reunião do colégio, a esposa numa consulta médica, um genitor numa fisioterapia, qualquer que seja o motivo que ele deve se ausentar daquele trabalho. Aí, o que é que você tem? Você tem aquele atestado de comparecimento para justificar sua falta no local do seu posto de trabalho junto à empresa. Mas veja bem, você, com esse atestado, não está isento de ter o dia de trabalho descontado ao final. E também um detalhe, o atestado de comparecimento, ele não é para o dia todo. Se a reunião do filho no colégio é só meio expediente, vá trabalhar à tarde. É seu dever, é sua obrigação, trabalhador. E nós temos uma exceção pelo atestado de comparecimento. Se refere à gestante. Porque a gestante, ela tem o pré-natal. Então, ela vai ter que se ausentar do trabalho para fazer consultas, exames. Às vezes, tem que acompanhar qualquer tipo de atividade, vamos dizer assim, que não seja ligado diretamente à questão de saúde. Mas um curso para que ela vá ter, quando vá ter a criança e tudo mais. Então, o atestado de comparecimento para a gestante, ele lide a falta e o empregador tem que aceitar. E também, mais um detalhe, que as empresas têm que atentar. Você não pode exigir que o atestado de comparecimento seja emitido e assinado por médico. Qualquer pessoa, no local em que o trabalhador esteja, pode emitir esse atestado e assinar. Seja que esteja bem documentado, lavrado com o CNPJ da empresa. Porque, de repente, ela tem que ir a uma repartição pública. E ali não vai ter um médico. Então, alguém da repartição vai emitir um atestado que a pessoa compareceu ali para que ele entregue ao trabalho. Doutor Smith Jr., no nosso toque jurídico, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Hugo, também. Obrigado a todos os telespectadores. Boa noite.